Fala pessoal do canal, tá começando aqui o nosso primeiro programa especial sobre a Comic Con Experience 2017 Um evento dito por muitos aí como épico, com o maior evento de Comic Con do mundo E que particularmente eu realmente não acredito muito nisso Mas que eu vou fazer de certa forma os meus especiais Não vai ser uma cobertura com vista por outras mídias e por outros canais que tem mais interesse Por parte dos organizadores, tá? Afinal de contas eles não parecem ter muito interesse da gente E não é aqui, tá? Antes de mais nada, chorando Ah, Rodrigo tá chorando porque não ganhou uma credencial Lógico que não, até porque eu realmente vejo que meu canal ainda não tem esse tamanho todo Não sei se um dia vai chegar, espero de verdade que meu canal continue crescendo É muito legal o trabalho que a gente tá fazendo E todo o carinho que vocês dão de volta Mas não sei até que ponto ele vai crescer Até que ponto ele vai chamar a atenção Mas a gente vê o tipo de mídia que eles querem O que eles estão buscando agora Ah, cara, eu posso entrar em várias polêmicas aqui que eu não vou esmiuçar em detalhes Tá? Mas Escolha de homenageadas especiais pra atrair a Rede Globo É uma forçação de barra Não vou me centrar nos méritos nem nas polêmicas Mas me parece uma forçação de barra tão grande Espaço e Youtubers Tudo bem, é um evento pra ser amplo e tudo mais Youtuber é, eu de certa forma sou um Mas tem uma galera ali que não tem absolutamente nada a ver com o evento E esse tipo de coisa Pra mim, me parece assim Ah, precisamos mostrar pra dona de casa Minha mãe viu em algum jornal Meus pais Ah, Rodrigo, a gente viu o evento na televisão Viram em algum jornal E é pra eles que isso tá aparecendo É pra eles que isso tem que aparecer Ou é pra você que tá acompanhando aqui Em outros canais de quadrinho Em outras mídias desse tipo Que você tem que ter cobertura Que você tem que ter pessoas trazendo informações Trazendo imagens Não é a reportagem do São Paulo TV Ou do Jornal Nacional Ou do Jornal da Band Que vai agregar alguma coisa, cara Lógico, isso pode agregar outro tipo de coisa pra eles Em questão de valores Mas me parece Ah, sei lá Bom Não vamos realmente entrar nisso De qualquer forma Tem um monte de mídia especializada então Ou de especializada fazendo a cobertura do evento E não é isso que você vai encontrar aqui Mais uma vez Como eu fiz em todos os anos da Comic Con Que tem programas aqui no canal Desde a primeira Eu vou fazer o programa do meu jeito Como alguém que pagou o ingresso Pagou o ingresso caro Passou os perrengues normais do evento E alguns perrengues que parece que não vou aprender nunca Sim, é verdade E vou dar o meu relato de fã Que pagou o ingresso E foi lá e ficou lá se fudendo o dia inteiro Se divertiu bastante, lógico Foi ótimo Pro que eu busco, sim Foi muito interessante E acho muito legal Acho uma experiência incrível Dentro dessa minha proposta de ir lá O evento como um todo Eu acho que Ainda tem algumas coisas que faltam ali Eu acho que se paga muito caro Às vezes, talvez Pra tudo que se recebe Eu não consigo imaginar Que a San Diego Seja menor do que a Comic Con Xperia É incabível Na minha cabeça não tem como Eu não consigo imaginar Por que que lá fora A galera sai com um saco do Papai Noel De brindes que todos os estandes estão dando E as pessoas estão vendo coisas Caindo pela cabeça E aqui não é bem assim Então Me parece que tá muito longe De ser um outro evento E não precisa dizer que Ah, mas é porque no Brasil Não, porque se você for num evento Desses de distribuidoras De um evento, por exemplo Dos brinquedos Pros fabricantes Mostrarem pros vendedores Os novos lançamentos Eles vão sair com uma porrada De quinquilharia Até numa Bienal do Rio Você sai com mais quinquilharia Do que numa Comic Con Então não é bem por aí Mas o evento em si Continua num tamanho legal Tem grandes astros Grandes convidados Sim, que realmente pra mim Não interessa em nada Pode interessar a você Mas pra mim realmente Não é isso O grande foco A grande graça De ir pra lá É entrar em contato Com os artistas E é pra eles Que eu vou dedicar Os programas especiais A gente não vai ter aqui Uma cobertura De Iron Studios Até porque ela não tem Nenhum respeito Pelos fãs Que tão indo lá Dito os novos lançamentos E o próximo exclusivo E horas de fila Que eu relatei No ano passado Que a gente Pô, minha namorada Ficou sete horas na fila E eu saí de lá Sem a figura É esse tipo de tratamento Que eles dão pra gente E isso não mudou Absolutamente nada Então eu não preciso Entrar aqui E comentar nada disso Óbvio que não Também não preciso Entrar nos outros Participantes disso tudo Que isso tudo É desnecessário E eu vou ser sincero Pra você Eu não vi nada disso No evento Pra não dizer Que eu não dei Uma volta no evento Uma volta Eu dei uma volta Porque eu tava esperando O Ed Baines terminar O desenho que eu tinha Encomendado com ele E aí já não tinha mais Assim Muita disposição Pra eu continuar Rodando pelo Artizagre Porque eu realmente Tava cansado E eu não tinha realmente Visto nada ainda Do que tinha acontecido Pela Comic Con E aí eu dei uma volta Saí do Artizagre Fui até o final Voltei E peguei meu desenho E fui embora No último dia E foi isso aí Tá A Comic Con Começa já Com ação normal E tradicional Fila pra pegar o ônibus Tá Desde o primeiro dia Eu fui na quinta E aqui já vem A minha primeira reclamação Que porra é essa De evento começar Meio dia Cara Cara Isso já é uma puta Falta de respeito Com todo mundo Ah Rodrigo Mas tinha um ingresso Mais caro Que a galera Chegava mais cedo E tudo mais Porra Cara Não tem como ser mais caro Todo mundo Já tá pagando Muito dinheiro É É uma forçação De barra do caralho Você continuar empurrando Tem um mais caro ainda Que te dá direito A ficar mais duas horas No evento É É muito escroto isso Cara Isso É foda Porque Um evento começar Meio dia É uma merda Porra É muito ruim Pra todo mundo Porque Os artistas Começam a trabalhar Antes pro número Reduzido Lógico que ainda vai tá cheio Isso é indiscutível Mas pro número Reduzido As pessoas Quando realmente O grosso da galera Começa a chegar E aí já vira um tumulto Porque tá todo mundo Querendo entrar E você vai acumulando Essa galera Se você permite Que o pessoal Comece a chegar mais cedo Você já dilui isso Mas não Então quando a galera Começa realmente Chegar meio dia Os artistas começam Sai sair pra almoçar Porque lógico Estão desde cedo Lá Então já tem Algumas coisas estranhas Nessa programação Que Nossa Meio dia Abrir um evento É totalmente surreal Na minha cabeça E aí você vai lá Pega aquela filhinha Pra pegar o ônibus E tudo mais Chega lá no evento Porra Eu botei pra pegar Minha credencial lá Porque afinal de contas Eu comprei o ingresso Muito em cima da hora E aí você vê Uma enorme desorganização Já pra pegar Sua credencial Porra A credencial Cara Pra você ter ideia Ela Você não pegava Pelo seu nome Tá Você pegava Pelo número da compra E se você não tivesse O número da compra Fudeu Não tinha o que fazer Porque Todos Os envelopes Com credenciais Estavam organizados Pelo número da compra Se por um acaso Você perdeu No meio do caminho Se choveu Morreu Estragou Se a sua internet Não pegar lá Pra você pegar isso Pelo e-mail Você não tem como Retirar a credencial Você pagou Caro no ingresso Ele tá no seu nome Poderia ser pelo seu CPF Seria justo Afinal de contas Seu CPF você tem na cabeça Ou se não tem Tem nos documentos Que estão dentro da sua carteira Mas é pelo número da compra E muitas vezes O número da compra Tava meio errado Isso é um caos Cara Eu nunca vi isso Eu chego no aeroporto Eu posso Pegar minha passagem aérea Assim Pelo meu número da compra Pelo meu número da reserva Mas eu também posso pegar Pelo meu número do documento Ou pelo meu nome Mas na Comic Con Você só pode pegar Seus credenciais Pelo seu número da compra Ah Que fantástico Ainda bem que minha internet Funcionou dentro do coisa E eu consegui buscar o e-mail E passar pra menina O número E retirar minha credencial Pelo menos E aí Foi menos de um problema As filas até iniciais Estavam menos problemáticas Eles acabaram com aquela revista idiota Sim Eu sei que gerou alguma polêmica Quando eu disse que a revista Era idiota no ano passado E continuo achando Eu acho que quando a gente Vai num estágio de futebol Em que é um ambiente Infelizmente propício Pra esse tipo de coisa Ter uma revista É totalmente justo Só que ir na Comic Con Pra mim É igual ir na Bienal do Livro E eu não Passo por revista Pra ir na Bienal do Livro E eu não ouço Nenhuma notícia De que as pessoas Estão se esfaqueando E se matando Na Bienal do Livro Do mesmo jeito Que Ah Rodrigo Mas é um local Que tá muita gente concentrada E tudo mais Tá bom cara Dentro do shopping Tudo bem que aqui no Rio de Janeiro Até tem uns assaltos Dentro do shopping Mas dentro do shopping Se você for no final do ano Ele tá lotado Tem pessoas de todos os tipos Que não pagaram nada Pra estar ali dentro E normalmente Não existe nenhum tipo De atrito Confusão E gente morrendo Repito Aqui no Rio de Janeiro Essas coisas acontecem Porque o Rio de Janeiro É o inferno na terra Mas eu não espero Que famílias Crianças E cosplayers Se matem Dentro da Comic Con Pelo menos eu acredito Que é desnecessário Uma revista profunda Das pessoas De abrir malas E tudo mais E criar filas homéricas Pra revistar as pessoas Pra ir num evento Desse tipo Então acho ótimo Que isso tenha acabado Existem alguns Pequenos problemas E fagas Seguindo organização Mas isso é passável Dentro do evento em si Fui direto Direto para onde? Para o Artesag E lá eu me diverti E como eu disse Passei dois dias lá Não tirei foto De mais nada Não me preocupei Com mais nada Não filmei mais nada Gostaria de ter feito Um programa ultra especial Pra vocês Trazendo tudo Que aconteceu na Comic Con Sim Gostaria Fiz isso? Não Infelizmente não Porque como eu disse Eu sou um fã Paguei muito caro Pelo ingresso Pra estar lá E cara Eu tinha que me divertir E realmente trazer O que eu queria Então Eu tive uma interação Fantástica Com vários artistas lá Foi muito divertido Eu consegui muito Eu fiquei louco Gastei um dinheiro Assim Muito maior Do que eu imaginava Que ia gastar Gastei mesmo Eu estava feliz E foi ótimo Ter o reconhecimento De volta De alguns artistas De falar Pô Tu é o Rodrigo Do Barba Jodim Cara Pô Que legal Que tu fez Um programa nosso Isso é Assim Indescritível E é isso Que eu quero trazer Pra vocês Trazer pra vocês As coisas que eu comprei Mostrar pra vocês E contar Essas histórias Então é isso Que vão se focar Realmente Os programas Daqui pra frente A saída do evento Estava assim Realmente algo Completamente caótico É surreal Se já acompanham Ou se não Não acompanham Podem dar uma olhada Eu vou na Comic Con Desde a primeira edição Então já são Três edições Que rolam programas Aqui no canal Desde os primeiros Que eu tinha 150 inscritos Até agora Sempre rola A cobertura do canal E Eu sempre fui Pro evento E voltei do evento Com o transporte deles Que faz A ligação Metrô Até o centro De exposições E sempre foi Relativamente Tranquilo Tinha uma fila Sempre grande Pra ir pro evento Principalmente A primeira edição Que era feita Com vans Aí depois Eles começaram A botar os ônibus E isso melhorou Bastante E hoje é uma fila Que você fica No máximo Meia hora Pra conseguir chegar Até o evento E tranquilo E a saída Sempre foi algo Relativamente tranquilo Nunca foi nada Completamente surreal Dessa vez Estava surreal Assim Completamente surreal Pra tu ter ideia A distância Entre o evento E o metrô É de mais ou menos Um quilômetro e pouco De ladeiras Isso mesmo Tem uma boa parte Do caminho Que é de ladeira E aí a gente preferiu Voltar a pé Nas ladeiras Carregando mala Carregando peso Com um pouco de chuva Não tava chovendo Óbvio que não Mas tava aquela garoa De São Paulo Aqueles pinguinhos Do que esperar na fila Porque eles colocaram A parte da volta Que sempre era assim Você saiu do evento Tinha aquela frota de ônibus Entra no ônibus Embarca, embarca, embarca Passe Vai embora Tava pior do que Rock in Rio, cara Porque você tinha que ir Pros fundos do pavilhão Lá Pra um lugar Totalmente escuro Isolado Você tinha que andar Pra cacete Pra chegar lá Pra pegar uma fila Que você não conseguia Ver nem o final da fila E nem o começo Nem onde é que Ela Você entrava no ônibus Você não conseguia Achar isso E depois Porra Eu não via Ônibus passar Do meu lado No caminho, cara Você voltava Esse um quilômetro e pouco A pé pela ladeira E os ônibus Não estavam passando por você Não chegavam Era mais rápido Ir a pé Do que pegar um ônibus Tava completamente surreal Esse ano A saída foi algo Completamente surreal Mas Não vão Não vou Falei que não ia reclamar Mas tem mais Tem mais coisa Que tem que reclamar Não tem jeito Mais duas Mais duas reclamaçõezinhas só É Vou reclamar Lógico que vou Paguei e vou reclamar E se não tivesse pago Também iria reclamar Todo ano Não tem jeito, cara Não tem jeito Eu sou aqui Um dos maiores Defensores da Panini E vocês sabem Tem gente que até fica chateada Porra Defendo, cara Porque acho que a Panini Faz trabalhos muito legais Acho que ela publica muita coisa E acho que ela tem um trabalho assim Acima do esperado Para os padrões brasileiros É A verdade é Essa gente é tão maltratado Por tudo Que a Panini acaba Ao longo do ano Com todos os problemas Sendo algo interessante Mas é impressionante Como ela faz merda Na Comic Con Porque ela promete os lançamentos Você chega lá Totalmente Num hype Muito empolgado Para pegar algumas coisas Não simplesmente Por serem lançamentos Não simplesmente Por ter descontos Mas porque Tu quer pegar o material Muitas vezes Para pegar o autógrafo Do cara Que está aqui E eu fui um desses idiotas Porra Vou pegar o Thor Vikings Porra Do Glenn Fabian Panini vai lançar, cara Vou pegar E vou pegar o autógrafo direto Afinal de contas Eu adoro o Thor Adoro o Glenn Fabric Vou pegar lá Não vou nem levar Muita coisa de casa Porque é mais um peso Depois que eu vou ter na volta Vou comprar Thor Vikings Tinha Thor Vikings Lá na Comic Con? Não, cara Não tinha Não tinha na quinta E não tinha na sexta Porra Tem dois dias de evento Que tem gente Pra cacete no evento E eles estavam dizendo Que talvez chegasse no sábado Cara Isso é surreal É surreal É uma falta de planejamento Porra O planejamento de banca O planejamento Isso tem N coisas Cara Mas pro evento É surreal Você tem que ter o material no evento Porra Até a Panini, cara Tava com o stand Bem caído Bem apertado Mais complicado E com menos coisa Do que das últimas vezes Eu achei Praticamente não gastei dinheiro nenhum Na Panini Graças a Deus Que realmente não tinha o que gastar Tinha outros lançamentos Que ela tinha prometido Que não tinham Fui comprar o Open Bar Cadê o Open Bar? Da Stout Club Não tinha O outro lançamento Que eles tinham lá do Batman Cadê? Você achou? Não Nem eu Dessa vez Pelo menos Na sexta-feira Eu consegui comprar As capinhas brancas Que são as capas variantes Que aí tem aquela versão branca Por cima Pra fazer os cat cover Eu consegui encontrar Pelo menos isso Meio amassadas Meio sujas Mas tinha lá Faltou capas variantes Como teve na primeira Comic Con Porra Que tinha um monte de modelos Quase todas Porra Achei muito fraco isso Cara Muito fraco A Panini Lógico Anunciou 500 lançamentos Pro ano que vem Fantástico E vou passar o ano Falando bem da Panini Mas quando ela chega na Comic Con Ela se perde E eu acho que foi Mais uma vez Uma bola fora tremenda Não ter as coisas Na quinta e sexta-feira Foi horroroso E porra A maior bola Por incrível que pareça Existe Uma maior bola fora de todas Que eu lembrei aqui agora Da organização do evento Que é algo de um nível De surrealidade Porra Que mesmo quem não tenha concordado Com nada do que eu falei até agora Vai ter que concordar comigo Não tem Um caixa eletrônico Dentro da porra do evento Pera aí Não tem caixa eletrônico Não Não tem Um caixa eletrônico Não tem Um caixa eletrônico Se acabar teu dinheiro Como aconteceu comigo Fudeu Você não tem o que fazer mais Porque não tem um caixa eletrônico Cara Tu tá num evento enorme Com não sei quantos mil pessoas lá Que Uh O maior evento do mundo Cara Como é que o maior evento Como é que a maior Cone do mundo Não tem um caixa 24 horas Isso é surreal É incabível Ah Rodrigo Mas hoje O mundo moderno As pessoas aceitam cartão É cara Mas não é todo mundo Boa parte dos artistas Só aceitava dinheiro Os artistas internacionais Só aceitavam dinheiro Alguns artistas brasileiros Infelizmente Por problemas de conexão De internet Tudo mais Não estavam conseguindo aceitar cartão E estavam aceitando Somente dinheiro E aí Na hora que seu dinheiro acaba Ele acaba E você não tem como Consumir dentro do evento Porque não tem um caixa eletrônico Eu fiquei na fila do Gley Fabry Na quinta-feira Meu dinheiro tinha acabado Porque eu comprei Comprei print com o Simon Bisley Com o Arthur Adams Com a esposa do Arthur Adams Fui lá comprando as paradas Para ligar o dinheiro Em espécie E acabou Beleza Eu tenho o cartão Vou pegar um dinheiro No caixa eletrônico Tá tudo resolvido Afinal de contas Eu quero comprar Algumas coisas Com o Gley Fabry Não tinha um caixa eletrônico E eu não pude Comprar nada Fiquei um tempão na fila Peguei os autógrafos Pelo menos Com o Gley Fabry Mas eu não consegui Comprar nada Com o cara E tinha coisas assim Com preços muito bons E eu não comprei nada Porque eu não tinha dinheiro Não é falta de planejamento Você também não quer andar Pelos metrôs de São Paulo Pelas ruas de São Paulo Com um valor exorbitante No bolso Cara É bom senso Porra Tem que dar Para tirar dinheiro Lá dentro É surreal Não ter um caixa É surreal Mas assim De tu ficar puto Entendeu Porque tu não tem o que fazer E a parada também É totalmente isolada Do mundo Cara É um centro De disposição Assim Isolado no meio do nada No meio de uma estrada Cara É foda E aí você no mínimo Vai ter que andar Até Lá na estação de trem Porque lá Na estação de metrô Porque lá tem um banco Mas você pode entrar e sair Você que pagou um ingresso Você é uma pessoa comum Que pagou um ingresso Você pode entrar e sair do evento Até onde eu sei não Porque Eles dão inclusive a saída Quando você sai do evento Eles dão a saída No No seu crachá Cara É É mais uma vez A falta de respeito E falta de organização do evento Que eu falei que não ia pagar mais Mas não tem como falar Mas vamos falar das coisas boas A partir de agora Vamos começar a rolar os programas Com quem realmente merece Que são os artistas Que estão lá Prestigiando A gente E nós estamos Prestigiando ele É uma troca sensacional De experiências Isso é incrível Cara É fora de série Porra Isso é a graça do evento De verdade Tá É a gente Aí eu vou contar Todas as histórias Vocês já sabem Tá E porra Vou deixar aqui um abraço Para todo mundo Que encontrou comigo Falou comigo Foi muito legal Às vezes eu estava Numa correria Num corredor ali E não dava para trocar Uma ideia muito grande Mas quando alguém Me encontrava numa fila Me encontrava assim Com mais calma Deu para trocar Uma ideia legal Com alguns Foi bem Bem bacana Cara Tirei foto com vários Botei as fotos Já Se não botei todas ainda Vou botar algumas Acho que a internet do hotel Estava muito ruim Mas vou botar agora Que eu estou em casa O que estiver faltando E porra Foi muito legal Conhecer e conversar Com cada um de vocês Tá Porra Foi É assim É extremamente gratificante Porra Vocês chegarem E falarem Porra Rodrigo Teu canal é muito legal E tal Gosto dos seus programas Gosto dos seus vídeos E isso é assim Porra Fantástico Cara Fantástico Muito obrigado A todos vocês Um abraço Para todos vocês A quem a gente Não pôde bater um papo Quem eu não encontrei Que em 2018 A gente se encontre E bata um papo Vamos torcer Para que isso aconteça Que vai ser bem legal Tá bom? Então é isso Vamos falar dos artistas Os programas vão vir aí E vão ficar bem bacanas Tá? Então vamos começar A gravar os programas Tá bom? Então foi isso Aqui comigo o Rodrigo O primeiro programa Sobre a Comic Con Dos outros que vão vir Vão ser bem melhores Um abraço E até a próxima